Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje nós vamos falar, né, o episódio de Attack on Titan, na verdade, vieram dois episódios de Attack on Titan, ontem por quê? Por causa de um terremoto, o episódio foi adiado, ele foi parado no meio da outra semana, eu não tinha visto nada, então o vídeo de hoje é pra falar sobre os dois últimos episódios que rolaram de Attack on Titan, né? E assim, pra quem não tá acostumado, toda segunda-feira eu tenho feito vídeo falando sobre Attack on Titan, vão ter spoilers, vou falar o que aconteceu nos dois episódios. E agora, a gente tá meio que no caminho pro fim, né? Já foi, ficou bem claro, né? Agora as intenções, tanto do Zeke quanto do Eren, e eu tô achando, eu tô achando que o Attack on Titan vai terminar, vai terminar sem ter a Grande Guerra de Marley, tá? Eu acho que o grande showdown vai ser em Shingashina, onde tudo começou, o que não poderia ser mais épico, né? Mas vamos então falar sobre o que aconteceu. Eu sei que o título desse vídeo é A Surra, mas na verdade foram duas surras, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro começou o que eu achei que seria a conversa mais importante de todo o anime, na verdade não foi, né? O Eren não tava nem um pouco interessado em compartilhar as coisas com o Mikasa e o Armin. E o Eren, galera, se tornou um dos melhores protagonistas de anime dos últimos tempos. Realmente é a construção desse personagem fantástico. Eu não tô dizendo que, assim, eu não gosto de nada que o Eren tá fazendo agora, ele tá completamente lunático, completamente maluco, mas o personagem é incrível, entende? E ele, né, em vez de conversar na boca com o Armin e a Mikasa, que são os melhores amigos deles desde sempre, a Mikasa que salvou ele inúmeras vezes, o Armin... Não! Foi um escroto, um cuzão completo com eles dois. Um cuzão completo, milhou eles, vocês são gado, eu tenho nojo, eu tenho ódio de vocês, eu paro assim, tipo, caraca, cara. Caraca! Porque é o que aconteceu, o Eren teve a visão, né? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E eles não sabem, e o Eren até pouco tempo também não sabe de porra nenhuma, sabe? E ele não tem... O Eren não tem mais empatia. O Eren tem um ideal, tá? Que ele botou na cabeça dele, que tudo bem, lá desde o início a gente sabe que o Eren tem esse ódio pelo que eles passam, né? Que o ódio deles sobre ficar preso é profundo, a liberdade ter sido tomada deles por esses titãs, né? Que na época eles achavam que eram só uns titãs, só uns bichos, né? Ele tinha um ódio disso, e ele se revoltava que os outros não tinham o mesmo ódio que ele tinha. Porque a galera estava confortável dentro das muralhas, nasceu ali e tal. Ele sempre teve esse ódio, tudo bem. Mas ao ponto desse ódio, e tudo isso que ele tá acontecendo, ultrapassar completamente o sentimento deles e a empatia por pessoas que estavam com ele a vida inteira, ele tá um completo escroto, mas ele agora tá se achando o salvador e tal, né? Tá uma parada dessa. E, né, ele vai, humilha a Mikasa e o Armin, fala aí dos Ackermans, né? Meio que dá uma justificativa porque os Ackermans são tão sinistros, porque eles eram, tipo, os soldados próximos ao rei, né? Tipo, a proteger o rei e coisa e tal. E aí, né, quando a Mikasa fala... E assim, o que eu entendi daquilo ali, o Eren tava querendo perturbar eles, entendeu? Tipo, aquilo lá que ele salvou a Mikasa, a Mikasa salvou ele e tal, aquilo ali, tipo, é porque... É porque eles são seres humanos, entende? Nada de anão, porque o meu sangue... Cara, eu pelo menos não interpreto assim, tá? E acho que seria muito tosco se fosse isso, a justificativa da Mikasa sempre salvou o Eren, pelo amor de Deus. Eu acho que o Eren foi ali pra ser escroto mesmo. Prenderam o Arhang, levaram e falaram, a gente quer... E é assim, agora, obviamente, vendo o próximo episódio, falaram, a gente... Eu quero, eu preciso encontrar o Zeke, né? E agora a gente sabe exatamente porque é que ele quer encontrar o Zeke. E aí, cortou pra floresta, né? Ai, que Zeke, que filho da puta, cara, na moral, ai... Tá lá, o Uri vai, esculachando, o Zeke fala... Cara, já deu, eu vou cortar esse cara em picadinho, botou outro cara pra comer ele aí, eu não vou, não vou amaturar essa porra. Aí, do nada, né? O Zeke levanta e sai correndo. Do nada, sai correndo. O Uri vai... O que que tá acontecendo? Ele começa a berrar. Aí, quando ele começou a berrar, eu... Ah, não. Um pouco antes do Zeke correr, o Uri vai falar que tinham 30 soldados ali em volta. 30 soldados, tá? E o Zeke fez uma treta, ele mentiu o tempo todo. O bagulho daquele... Ah, não, se alguém tiver contato com o meu líquido espinhal, vai se paralisar. Mentira. Ele pegou pra... O plano dele era esse, transformar todas aquelas pessoas ali em titã. E aí, viraram todos, viraram titã. E eu fiquei com medo, cara. Eu juro que, por um instante, eu achei que o Uri vai morrer. Porque eram 30 titãs. E eles eram titãs. Que não eram aqueles titãs lerdão, não. Eram os titãs bundão, né? Digamos assim. Mas não eram lerdão, não. Eles eram bem rápidos, inclusive. E o Uri vai não tava querendo matar ele, porque ele tava com pena. Aí, a hora que... Mostra a tela. O Uri vai no meio. Zilhou os titãs de volta. Eu falei, caraca, ele vai morrer. Eu não acredito. Pra salvar eles. Só que eu pensei. Né? Só que eu pensei. O Uri vai já que sacrificou muita gente. Muita gente pela causa. Muita gente. Ele não ia parar por aqui. Não ia. Não ia. Não ia. Tá ligado? O Uri morreu. Pra que o Uri vai pudesse matar o Zeke. E o Zeke ainda tá vivo. Então. Né? Aí, mas aí quando cortou a tela, eu sabia que ele não tinha morrido. Porque, ah. Se fosse pra matar alguém nesse anime, tem que mostrar morrendo. Entendeu? Tem que, né? E aí o Zeke vai embora. Correndo. Não. E vem. Morre. Mata um. Mata o outro. Aí, ai meu Deus. Ai, socorro. Papai e mamãe. Porque fodeu. Ele sabia disso, né? Aí ele vira o bestial. Tenta fazer qualquer coisa. Ele vai. Devasta ele. Mas não tem nem graça, irmão. Os caras tão com medo de titã. Mas tem que ter medo desse cara. A gente tem que ter medo desse cara. Ele é o capeta. E aí você viu que o bestial, ele meteu o endurecimento aqui, né? Pra, né? Só que o bestial tinha que saber. Cara, não lembra não? Da outra vez lá. Ele fez a mesma coisa. Ele protegia isso aqui. E o Uri vai. Devastou ele. Não adianta. Não adianta. E pela... É o quê? Qual... Cara, que surra. Que surra. Que o Uri vai deu no Zeke. Eu falo que o Zeke apanha. O Brasil agradece. Entendeu? E esse cara... Meu Deus, cara. E assim, o problema é que eu sei que o Zeke não ia morrer. Porque se o Zeke morrer, acaba. Entende? Porque o Zeke, ele é o cara que... É o único. O único. Né? O único titã que tem sangue real. Fora ele tem a história, mas a história não é titã ainda. Então só tem ele. Então eu sabia que ele ia morrer. Porque o plano maior inclui ele. E aí o Uri vai não matar ele justamente porque ele sabe disso, né? E aí, é... Tem lá uma cena lamentável também. Tipo, lamentável a situação, né? A cena foi boa. Tá lá aquele careca lá, treinador, né? Lá desde o início. Lá desde os primeiros episódios. Tá treinando um novo... E vem o Flock, fruco, né? Que fala em japonês. Essa merda é minha. Agora, sei o quê. Quem é a Yagerista? Vocês são? Então vocês spankam o cara aqui. Tipo, arranja e fica desesperado. Aí eles spankam o cara, tá ligado? Tipo, a parada é meio de seita que tá virando. Essa parada dos Yageristas, né? E o Eren tá feliz com isso, né? O bagulho tá ficando bizarro, tá ligado? O bagulho tá ficando bizarro. O Eren e outras pessoas também ali esqueceram completamente de tudo, entende? Eles estão fazendo aquele ciclo de novo. Da morte, do ódio, do terror. Entende? E eles são os que podem acabar com isso. E aí a gente vai pro próximo episódio, né? E o próximo episódio é incrível. Porque ele conta a história do Zeke que a gente não viu, né? Conta a história do Zeke jovem, né? O Zeke jovem, criancinha. Tudo que aconteceu até ele trair os pais. E aí a gente vê toda essa sequência. E o Carl vê quando ele conheceu o outro tita bestial. Como ele fez o tita bestial. Veio. Cara, eu... Tipo assim, eu já sabia que ele ia trair os pais. Eu já sabia que ele ia trair os pais. Porque foi contado isso naquele episódio do Grisha lá atrás. Mas me deu um ódio quando ele traiu os pais de novo. Tá ligado? E é assim, mesmo assim... Aquele negócio, né, galera? É... Tudo é muito complicado, né? Óbvio que o Grisha e a esposa... É... Fizeram maluquice com o filho. Entende? Fizeram a vaga cerebral dele também. Tudo pelo ideal, entende? Esse... Esse... Cara, essa... O Attack on Titan, galera. Ele... É... Tem muitos reflexos do que aconteceu na nossa história no Attack on Titan. Entende? E isso é mais uma, né? Que o Grisha, ele queria fazer essa revolução, né? É... Se libertar. A mesma coisa que o Zeke hoje também quer. Tá ligado? E o Eren... Mas custe o que custar. Entende? Não importando nada. E... Não é bem assim. E foi isso que deu errado. Né? Que ele... Feio... Tipo assim... As cenas dele com o Zeke. Tipo, do Zeke sofrendo. Tipo... Ele era um soldado muito fraco. E o Grisha, tipo... Desesperado. Ele não era um pai, entendeu? Ele... Ele... Ele tava usando o filho como um instrumento. Né? E o que fez o Zeke se tornar um perturbado desse. Óbvio. Né? Óbvio. Né? E... Aí, por esse cara que era o Titã Bestial, né? Que ele depois considerou que esse cara seria o pai dele, né? Conta pra ele que... O Titã Fundador tem o poder... E esse é aquele negócio, né? O Titã Fundador está com o Eren. É... Mas a gente não viu, né? Esse Titã Fundador... A forma dele, nada disso, né? Mas... Foi assim... O Grisha comeu o Coruja. Que era o Titã de ataque, né? É... E aí depois, como o Titã de ataque, ele comeu... O... A... A princesa lá dos raios, né? Se não me engano. Que tinha o Titã Fundador. Né? E aí depois o Eren comeu ele. Então... Tá dentro dele desde sempre. Esse negócio. E falou que se o Titã Fundador tiver contato com algum Titã... Com sangue real. Foi isso que eu entendi. É... Vai poder... Você... Vai liberar um montão de coisa, né? Aí que tá. É... Tipo assim, eles falaram aqui. A Ymir tinha o poder de até mudar a estrutura do DNA dos Titãs. Tá ligado? É um bagulho muito sinistro. E ela fez isso pra curar uma doença. Isso aqui todo... Tava matando geral. Mas aí ela mudou, né? A... O corpo de todo mundo. Eu de anos. E ninguém mais pegou essa doença. E aí... O Zik chega à conclusão de que ele vai fazer isso. Pra esterilizar... Todo o povo de Eldia. Pra que ninguém de Eldia possa mais se reproduzir. É... Assim... Sem noção do quanto isso é perturbador também. Imagina se chegar pra uma população de milhões que é a galera ali de Paradis e falar... Então, ó... A partir de amanhã, nenhum de vocês mais vai poder ter filho. Acabou. Porque nós decidimos. Olha como é que loucura. Tá ligado? Porque nós queremos acabar com o terror dos Titãs. Sendo que a maioria... A galera daquela ilha ali... Que tá vivendo a vida dela já... Estão o quê, cara? Só são o cara, tá ligado? E eles estão... Brincando com a vida de milhões de pessoas. Assim... O Zik e o Eren. Ninguém mais sabe. São só os dois. E eles vão fazer isso. E que se foda. Insano. Fora que... Né? É porque assim... É... Teve uma hora lá que os caras... Não, o Zik podia acabar com os Titãs. Ele fala isso, né? O Zik fala... Até parece que Marley quer acabar com os Eldianos. As melhores armas que eles têm são os Titãs. Eles vão querer acabar. Claro que não. Quer continuar vivendo sem escravidão lá. E usando as crianças de Titãs pra sempre. Marley quer isso. Entende? Marley é isso. Então agora vai ser uma batalha, né? O problema... Aí que tá. Ninguém sabe disso. Só o Zik e o Eren. A única coisa que a galera sabe... É que o Zik e o Eren querem se encontrar fora. E ninguém sabe nada. Em teoria, é só eles se encostarem que vai fazer. Então isso é loucura. Porque ninguém sabe do plano. Então como é que eles vão impedir algo que eles nem sabem que vai acontecer? Agora. Eles vão pra Xingachina, né? Essa é a... O próximo passo. Não sei o que o Eren quer fazer em Xingachina. Né? Mas eles querem fazer alguma coisa lá. Aí eu não... Aí, né? Eu não sei. Eu não sei. Sinceramente. O Zik não está mais onde ele estava. Então ninguém sabe onde é que ele está agora. Só o Levi, porque está com ele. E o Levi fez uma arapuca pro Zik, né? Botou aquela lança nele. Amarrou no pescoço. Falou, se você mexer a cabeça, esse troço vai explodir. Você vai, né? Em vários pedacinhos. E o Zik fica... O Levi fica cortando as pernas dele pra ele não poder... Se regenerar completamente pra ele não poder virar titã. Tipo, o Zik... Cara, o Zik... O Levi com o Zik é um negócio de louco. E aí, no final do episódio, o Zik vai e tem uma crise ali louca também. Tá, né? Tá delirando já de tanta dor, tanta tortura que ele tá sofrendo ali. E ele explode a lança, né? E aí, óbvio que o episódio ia terminar assim, né? Explodindo. O Zik pra um lado, o Levi pro outro. Nenhum dos dois vai morrer, isso aqui é verdade. Só que eu não sei o que vai acontecer, né? Nesse ponto aí. E a gente vai ter que descobrir nos próximos episódios. Só quero saber que, assim... Tudo isso, todo esse plano do Zik e do Eren, ele é teórico, né? Ele é teórico. O que vai acontecer na hora que o Zik encostar no Eren... Ninguém. Ninguém sabe. Ninguém. O que será que vai acontecer nesse momento? A gente vai ter que esperar pra descobrir. Mas foi bom demais, hein? Bom demais. Tá cada... Assim, incrível. Cada episódio... Tá... Muito bom. Muito bom mesmo. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá bom, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esqueci se clicar no gostei e se inscrever. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.